E neste mês de janeiro, o Bolsa Estiagem, que auxilia agricultores a repor a produção de alimentos prejudicada pela falta de chuva, pagou mais uma parcela do benefício a mais de 880 mil agricultores familiares afetados pela seca. Para reforçar essa assistência, o governo federal anunciou ampliação em mais duas parcelas do pagamento do benefício. Agora, os agricultores vão receber nove parcelas de R$ 80,00 por meio de cartões eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Para mais detalhes, basta acessar o site do Ministério da Integração Nacional.